Saudação, segunda hora do dia, meu nome é Caspe Samuel Camelho e se estás aqui pela primeira vez, por favor, subscreva, ativa o símbolo das notificações para sempre seres informados antes de que eu for lançar um novo vídeo. E não se esqueça, por favor, de dar like para que o vídeo seja mais recomendado e possa alcançar mais gente e que também eles estejam a par de todas as novidades que eu partilho neste canal. Partilhe o link deste vídeo com um milhão de pessoas ao seu redor, para que eles também estejam informados acerca de tudo quando partilho aqui. E hoje vou mostrar a cidade da Beira, vou mostrar alguns edifícios, é uma filmagem que eu fiz, saí da cidade, num chopela, o vulgo triciclo. Bem, as imagens, algumas não saem com uma perfeita qualidade, por causa da velocidade do triciclo na qual me encontrava, mas dá para ver alguma coisa para vocês terem noção, um pouco da segunda cidade, da segunda cidade mais grande de Moçambique, da segunda cidade mais grande e bonita de Moçambique. Dá para ver alguns edifícios, dá para ver alguma coisa e que vai te dar uma ideia a respeito de Moçambique. Obrigado. 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 Não, acho que é...